Eu tô aqui na zona, tá lá se tá favorável Tomando whisky sim, tá ligado é F-Varo Só gay fast com os D-U-L, tá ligado? Moleque bravo, só gay fast com os D-U-L Tá ligado? Moleque é bravo Joga o dedo pro ar, joga o dedo pro ar Joga a golfe pro ar, joga o fuzinho pro ar Só gay fast com os D-U-L, tá ligado? Moleque bravo, só gay fast com os D-U-L Tá ligado? Moleque é bravo Moleque é bravo, moleque é bravo Oh, ê, solta a putaria nessa porra Oh, ê, solta a putaria nessa porra Oh, ê, solta a putaria nessa porra Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota a mão no joelhinho Bota, 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 b O cinema é gostoso na sequência do sentido Trapa senti Trapa senti Trapa senti Trapa senti Trapa senti Trapa senti Joga jerequia moça Vai lá rola Certa com força Vai, joga, joga aqui a bolsa, bala rola, senta com a bossa Uh, joga, joga aqui a bolsa, bala rola, senta com a bossa Vai, joga, joga aqui a bolsa, bala rola, senta com a bossa Eu tô aqui na zona, tá lázinho, tá favorável Tomando whiskyzinho, tá ligado, é F-Varo Só bem frescos de UL, tá ligado, moleque é bravo Só bem frescos de UL, tá ligado, moleque é bravo Joga o dedo pro up, joga o dedo pro up Vai, joga, joga aqui a bolsa, bala rola, joga o dedo pro up Tomando whiskyzinho, tá ligado, moleque é bravo Tomando whiskyzinho, tá ligado, bala rola, senta com a bossa Moleque é bravo Oh, ei, solta putaria nessa porra Oh, ei, solta putaria nessa porra Oh, ei, solta putaria nessa porra Botam, 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 botam no joelhinho Botam, botam